Muito bem pessoal, estamos aqui no povoado Todos os Santos, na residência do seu Chico Bento. Olha aqui as colmeias dele, produção de mel. Abelha tiuba, sem ferrão aqui. Secretário de Agricultura do município, Miguel Mesquita. Aqui, agrônomo, é isso? Isso. João Paulo, aqui também o Rafael Totti, da comunicação. E vamos conhecer agora a produção aqui de mel, aqui do seu Chico Bento. Há quanto tempo o senhor já trabalha com essa atividade? Eu tenho mais de 40 anos que trabalho. Mais de 40 anos. Por que o senhor optou pela produção de mel, criação de abelha? É o sustento aqui que a gente tem uma mantença, ajuda a comprar as coisas e tudo. Agora eu encarei para mudar, porque o banco veio aqui e me deu uma opinião. Porque eles mandaram até filmar aí, passaram porque tem como, tem projeto para melhorar mais as coisas, né? Aí eu fiz um projetozinho para fazer a casa todinha ajeitada e mudar as abelhas para as caixas, porque tem mais futuro, não vai embora. Aqui o senhor está mudando já. Já mudou, na verdade, isso daqui. Isso daqui foi uma muda que eu fiz. Isso daqui é o protótipo? É. É a primeira muda que o senhor já fez, tirando da forma rústica. Um pouquinho a via, repara aí o tanto que já tem, né? Quando coisar aqui os fios aí, elas vão já produzir, é aumentar. Pois é. O senhor vai fazer a mudança, naquela forma lá tradicional, rústica, para essa aqui mais moderna? É. Fazer, mudar completamente um cortiço desse todinho, eu não vou fazer duas, três, três, só uma. Quando tiver nas caixas, aí a gente faz duas. Faz essa daqui, tira essa do lugar e coloca a outra. E quando que se dá a colheita do mel? É. Agora é fraco. No mês de julho, até o dia 10 de agosto, é uma rendazinha mais baixa, né? Agora, outubro, novembro e janeiro, até fevereiro, é uma renda boa. Vamos aproveitar aqui rapidinho e falar aqui com o agrômodo do município. O que o senhor estava falando agora há pouco aí, acerca da criação aqui, das abelhas, elas são nativas. Explique para a gente. Sim, a gente pode focar aqui, que é uma abelha nativa da região, da região amazônica. E assim, além de não ser um trabalho produtivo, como ele disse, que melhora a renda da família dele, também é um trabalho ambiental, porque está mantendo uma espécie nativa que ajuda a polinizar as flores das matas, mantendo assim a sustentabilidade. Ok, obrigado. Vamos aqui falar com o nosso secretário, Miguel Mesquita, secretário de Agricultura do município. O que o senhor pode falar acerca do incentivo que a prefeitura pode dar em relação aqui à criação de mel? Olha, o senhor Chico Bento, que já cria abelha há muito tempo, como ele falou, já faz um bom tempo também que eu conheci aqui. E desde que eu conheci ele já trabalhava com as abelhas. E agora, como secretário de Agricultura, a gente tem até o dever de manter esse negócio dele como uma renda para que melhore a qualidade de vida dele. E essa mudança dos cortiços, como está ali do tradicional para as caixas, é que vai dar exatamente esse aumento na produtividade do mel. Hoje, um cortiço desse produz quantos litros de mel, mais ou menos, senhor Chico Bento? Relaxadamente, dois litros. Uns dois litros. Até três litros. Isso, então isso quando for passar para as caixas, isso aí a tendência é a gente aumentar essa produtividade. Então, eu acho que esse trabalho que ele faz aqui é um trabalho que tem que ser preservado e tem que se dar uma continuidade com um melhoramento no trabalho dele. Que é isso que a gente tem ideia de fazer aqui no Todos os Santos. Que já tem, o povoado de Todos os Santos já tem uma tradição de criador de abelha. Ok, portanto, aqui obrigado a todos, os envolvidos, o agrônomo João Paulo, o proprietário aqui do estabelecimento, o senhor Chico Bento, e também o secretário de agricultura de Urbano Santos, o Miguel Mesquita. Olha aqui a criação de abelhas, o cultivo. Daqui que sai a produção de mel do Todos os Santos e ele comercializa para muitos lugares da região e até fora aqui do município de Urbano Santos. Para acompanhar essa e outras reportagens, não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, ativar o sino para todas as notificações, deixar o seu like e fortalecer o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem. Um grande abraço e até a próxima reportagem.